Oi? Eu abri o YouTube, ficou bugando o áudio. Vixe! Mas resolveu já? Ah, tô fazendo um live já. Abre a live. Abre. Já abri. Agora, você vai escutar sua própria voz, tá ligado? Pelo... por conta do delay do YouTube, você vai escutar sua voz depois. Aham. Pronto, tá... abriu já? Ah, peraí, eu vou falar, eu quero saber se tu vai conseguir me ouvir. Beleza. Tá ouvindo agora? Tô. Ah, porque... O que tá cortando quando eu abro aqui? Tá ouvindo agora? Cortando o quê? No Discord ou...? Se eu abro... Estranho. Ó, aqui no celular eu tô escutando de boa, minha voz é a sua. Riu o quê? É, vamos lá tentar ver se a live vai falar de boa. Ah, é só com... Nossa, aqui eu... Ah... Tô lagado aqui. Não sei. Vamos tentar ver. Vamos abrir o jogo aqui. Me diz aí se tá de boa aí. Caralho! O cara fica chamando pra ir porra da partida, mano. Caralho! O cara fica chamando pra ir porra da partida, mano. Caralho! Se ele chamar mais uma vez eu vou excluir ele. Caralho! Cê vai ver. A live não tá aparecendo aqui, não. Não? Aqui no celular tá. Peraí, qual o nome do canal do seu serviço mesmo? Nildo. Tá só Nildo agora. N-I... N-I... Ou N-1... Não, N-I... Nildo só. Nildo não escrito com letra mesmo. Caralho, eu recusei umas 5 ou 6 vezes O cara disse que não ouviu que tinha recusado É brincadeira, mano Nossa Nossa É chato isso, velho Até que não tá tanto atraso o discord Espero que eu vou aumentar mais sua voz aqui no Não, nem precisa No O volume do jogo Achei um Todd Niel do Games aqui Não Tem alguém assistindo minha live Aqui eu tô aqui de Três de escritas Oh Deixa eu ver Sua conta do Do YouTube no celular mesmo Do que que tá no notebook Achou? Conseguiu achar? Oh, eu te mandei no WhatsApp aí Você só abre e depois vai no histórico do notebook Se for a mesma conta Aí tu Já vai achar o vídeo Já achei já Achou? De boa Pronto E quisemos que eu mande aquele salve aí no vídeo Tem dois likes e o outro tá assim, mas Não Aqui não apareceu que tem like não É, vai sair agora Ah Tá dando para esse... Eu acho que não, velho Porque só tá conversando no Discord Eu acho que não puxa muita coisa Vamos ver se tá de boa aqui Não é, tá liso, ó Tá, filmou? Fala que nem João Paulo Filmou? Filmou caindo? Filmou Tá de boa lá? Tá travando o jogo aí, alguma coisa? Alô Silvio, viado Oi? Tá me ouvindo aí, porra? Silvio, porra Silvio, viado Silvio 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 Oh, porra, tô te escutando não Silvio, porra Silvio, viado Silvio Eu, eu, eu Ah, tá Tô te chamando aqui faz dois minutos, porra Eu abaixei o som lá no vídeo Tava bugado Tava bugado pra caralho Entendi Presta no banheiro aqui, apidão Vou passar uma partida aqui Vou no banheiro Já volto Tava bugado 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 Amém. Amém. Voltei. Se liga como é que o Noob joga. Voltei. Agora é sem lag. Porra, maravilha, mano. Não tá... Coisa por conta do processador. Mas aqui numa face tá de boas, mano. Não tá travando, não. Assim me fala se eu... Ah não, mas aqui dá pra ver. Eu vou botar pra câmera. Beleza. A travada do Rio de Início é assim mesmo. Sempre foi assim, não sei porquê. Vamos, olha esse mod aqui que ele não tem Não tem uma instância muito coisa. Não tem uma instância muito coisa. Agora no jogo tá estranho. Tá meio lagado. Você tá meio lagado aqui, velho. Deve ser o OBS, mano. Ele tá meio lagado aqui, deve ser o OBS. Deve ser o OBS. Oi! Ah, pô, ele tá bugado, hein? O jogo aqui pra mim tá meio lagado, acho que é o OBS, velho. Bora, porra, troca logo a configuração. O modo de trocar de... Coisa assim... Num jogo é que fica travado essa porra. Tô louco, sei que tava tudo no ar. Mas na verdade tava, eu diminui agora, só não usei os shaders. Tá estranho, tá como se tivesse abaixo de 60 fps aqui. Ah, tá continuando assim, acho que é o OBS mesmo. Ah, tá estranho aqui, mano. Nossa, tá até estranho aqui pra jogar. Depois eu vou tentar fazer live pelo bagulho do Shadowplay. Ah lá! Eita, tem uma dosada na cabeça aqui. Pô, vou tentar fazer live pelo Shadowplay. Eita, tem uma dosada na cabeça aqui. A ala, boa tanca, vim. Olha, boa tanca, vim. Eita, tem uma das muitas vezes aqui. Olha o teleporte, mano. Eu negativaço mesmo, tá estranho, tá tipo aqui tá lagado, tá ligado? Eu não sei porquê, velho. Ah, mas ele não tá trabalhando não. É isso, mas aqui pra mim parece que não tá 60 FPS, tá ligado? Não sei porquê que tá assim, na hora que eu gravei o vídeo tava de boa, mais de 100. O maior que se eu tentar, é perdendo, tentar fazer pelo Shadowplay, mas eu não sei mexer no Shadowplay. Eu vou tentar ver se o Shadowplay aqui, o que o Shadowplay fizer pode até ser melhorzinho, tá ligado? E aí, vai... vai comprar o GTA 5? Vai, falta dinheiro, velho. E, mas eu não sei nem se vai rolar aqui, tá ligado? Por conta daquele gargalo lá. É. Aí, se eu fosse comprar, teria que pegar a conta da Steam na mão de alguém emprestada pra poder testar o jogo. Pera aí. E se eu conheço alguém aqui, tem? Aham, Ramon. Você tá conseguindo ver minha tela aí, ô? Só a tela do jogo parada. Agora tá vendo minha tela aí, né? Deixa eu carregar aí. Uhum. A tela do próprio PC. Só abrir aqui o Shadowplay. Demora essa porra. Bora, porra. Pronto. Só que aí, minha voz lá no jogo vai ficar bem... estranha. Eu já era o Mr. Presidente. A localidade média. Minha galera. Espera aí. Não, eu tô lá na live no Twitch, não. Eu quero lá na live no YouTube, pô. Agora, como é que faz aqui pra poder fazer a live? Transmitir a 30 FPS ou 60? Ah, se foda. Entra depois da live no Facebook. É, mas eu tentava... Duas pessoas, você sabe que iam assistir, né? Que era eu e você por outra tela. É. Ah, se você é servidor do Rio de Janeiro, meu. Agora é a Deus. Gostou no Facebook, Twitch e YouTube. Agora, como é que eu faço pra transmitir ao vivo essa porra? Tá jogando o Free Fire por aqui. Ah. No começo, eu tava me atrapalhando tudo por causa dos controles, velho. Mas... Até fiquei bem, matei dois. É, sorte só que não rodou aí. Foi porque eu baixei o Gloostex e é otimizado. Ah. Mas tu baixou... Em qual? Qual emulador? Gloostex, eu baixei o Gloostex 3, foi otimizado. Aí o normal dele é 480 MB e eu baixei por 240 MB. Entendi. Ah, deu sorte, tá de boa. Guaduou. Aham. Agora não pede... Tá vendo aí o negócio da tela, né? Aham. Ah, não pede pra... A chave Q do YouTube, não. Tu aumenta o DPI do móvel? Não, eu tô usando 800 por 600. Eu tô usando 800 por DPI nesse daqui. Aham. Eu achei mais gostosinho de usar assim. É, tá. Concluído. Agora fazer live, iniciar. Ah, aqui. Tem que fazer login, né? Agora eu vou pintar a tela aqui, porque eu vou achar. Ô, louco. Mas vai ficar gravado, né? Não, mas assim eu não apareço não. Só apareceu e-mail. Pior que é, né? Pera aí. Porra, vou ter que voltar lá tudo de novo. Pera aí, rapidão. Eu vou bloquear a tela aqui. Não, vai bloquear agora, porque tem um atraso. Olha ali. Vai ficar a tela do jogo, ó. É. Pior só não sei se a senha é essa aqui mesmo, velho. Mas eu acho que é. Mas tem que fazer login com qual conta, velho? Com a conta minha? A do YouTube ou a do... Ah, que se foda. Eu vou fazer a combina normal. Se der merda, eu tento desfazer depois. Cadê o Nandão? Eu nem sei. Eu falei com ele. Acho que foi ontem. Eu falei ontem de ontem pelo WhatsApp. Eu já até mandava... Cabeça de rula doido. Eu me chamo pra poder jogar. Não é na cara da partida. Cabeça de rula doido. Ai, ai, mano. Eu vou começar. Eu vou ver se ele tá online. Eu vou passar essa live pra ele, mano. Cabeça de rula doido. Gerenciador do YouTube. Ah, não. Mas é porque é que ele... Eu não sei, velho. Não, não. Eu tenho que desfazer isso aqui, mano. Que caramba. Como é que eu desfaço agora isso aqui? Agora fodeu. Ah, sim. Dá pra desfazer. Cadê a cabeça de triângulo. Ih, Facebook é o caralho, mano. Ih, agora fodeu, velho. Acho que não tem como desfazer a live. Vou desfazer, no caso, o login aqui. Puta que pariu. E agora? Ah, que bosta, velho. Que jogo que já dá... Fechou. Nossa. Ah, que bosta, velho. Eu ia ter batido de novo, velho. Ô, louco. Porra, agora como é que eu faço pra tirar esse negócio aqui da conta, velho? Que bosta, bom, mano. Eu botei a outra conta. Não tá aparecendo a opção pra poder comentar na live. Não tá? Tá, é tudo preto. É estranho. Não dá pra comentar aqui. Mano, eu quero saber por que é que eu não tô conseguindo deslogar aqui agora. Eu loguei com a outra conta, só que eu não quero a outra conta. E ao vivo... Não. Abriu a transmissão ao vivo para o YouTube. Eu não quero, porra. Eu quero a outra conta. Ah, mano. Que merda, velho, velho. Eu tô quase indo pro Facebook, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô conseguindo comentar aqui. Porra, agora eu fudeu. Que caralho, velho. É só depois lá no... No... Olhar no YouTube como é que faz isso. O OBS tá me fudendo todo aqui. Aí, eu te mandei um vídeo de três minutos. Tá tudo preto. Não tá aparecendo aquele bagulhinho de comentar. Peraí. É, manda a live aqui do OBS que tá travando. Vamos ver. Agora eu não sei como é que eu desfaço esse negócio. Deixa eu ver o vídeo aqui. Não, porra. É do lado que comenta, porra. Agora apareceu. Ah, tipo aqui, ó. Tá. Aí, eu quero ver que apareceu. Tá, porra. Deu uma coisa aqui agora. O navegador deu uma bugada, monstro, aqui. Cabeça de rolador, né? Eu tirei os negócios do YouTube que, tipo... Uma bugada que deu o navegador. Tipo assim... Tipo assim... É... Você mandar alguma mensagem, tipo assim... Sei lá, com... Isso. Isso. Aí, eu tirei isso aqui. É, aqui. Porra, agora como é que eu faço pra tirar a minha conta, velho? Porra, mano. Trabalhar os comentários. Chimba. Chimba viajou. Porra, nem fale, velho. Ele que tava falando lá da célula. Animal ele, esse viado. Cadê essa poxa? Onde é que faz pra poder... ...figurar pra gravar? Ó, aqui, mas... Eu quero saber onde é que eu faço pra tirar a outra conta, velho. Porque... Eu botei lá, mas... Aqui, ó. Transmissão ao vivo tá aqui pro YouTube, beleza. Só que tá aqui... Eu quero tirar essa conta aqui agora, essa porra. Pior, se eu não tiver, é como. Aí, fodeu. Ó, vou abrir live... Não, abrir live pelo outro canal ou não, velho? Pela outra conta. Ó, vou tentar, velho. Vou abrir live pela outra conta aqui, Begg. Vou finalizar essa daqui. E vou abrir na outra... E te manda o link. Peraí, eu vou mandar logo o link do meu canal aí. Na minha outra conta. Vai lá que eu vou entrar na canela. Lá ele. Esse é o ruim da memória... Falta de memória RAM. Ó, que eu vou mandar logo o dinheiro. Ó. 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 Ó, ó. Tu tá usando o teclado pra poder falar e mutar de novo, né? É. Eu tô usando o botão do mouse do lado. O teclado agora tá de boa, que minha mãe não tá aqui, não ia ter zoado. Pô, minha mãe, Nicole tá aqui, rapaz. A situação é crítica. E os cachorros começam a piorar. Peraí, rapidão. Rapidão, só só... Nada. Coisa tela que eu vou botar a conta. Só que eu acho que eu vou ter que botar o negócio do celular ainda, véi. Que tipo, pra fazer lá, você tem que botar o número, tá ligado, do celular, pra poder salvar. Vitório Viegas colocou... Comentou ali. E aí, mano? É, Vit... É, peraí que eu vou abrir live no outro canal, mano, que... Que a gente tá abrindo pelo bagulho do... Essa foto do... Minha tá feia demais, véi. O cara de menino pequeno da porra. Entra aí, eu mandei o link aí no... No chat. É, se inscreve lá, se possível, pra dar aquela moral. No chat? Ah, no fone? Não, no... No YouTube mesmo. Mandei Discord também. Vou finalizar a live aqui pelo PC. Não, aqui é pela onde, então? Para a transmissão.